Você está pensando em ampliar sua equipe? Talvez você esteja considerando contratar uma assistente ou trazer mais outros profissionais para o seu salão, para o seu espaço? Eu vou falar para você sobre um critério hoje que estava matutando aqui, que talvez te ajude a escolher melhor essa pessoa. É o seguinte, estou aqui no desafio de 365 dias e para trazer para você uma palavra de gratidão, sabedoria e esperança, para que você se desenvolva mais plenamente nessa profissão que eu considero maravilhosa, que tem trazido sustento para mim e para minha família já há duas gerações, o meu filho é a terceira geração, então estou aqui para compartilhar essas coisas boas contigo. Então, curta, comenta, compartilha. Vamos lá. Então, hoje eu estava fazendo uma atividade com o meu esposo, meu esposo trabalha comigo, na parte administrativa, a gente está trabalhando no manual técnico do salão, que é basicamente um guia com todas as informações comportamentais, com todas as informações técnicas e comportamentais. Na verdade, o manual pode mudar o nome desse negócio, mas o manual geral da empresa inspirado no que já existe na aviação. Meu esposo foi da aviação, então ele trabalhou muitos anos e tinha lá os manuais, assim como nós, as empresas grandes têm, na verdade. Então, nós estamos trabalhando para construir um material que seja um material de uma empresa grande. E o que acontece? Refletindo sobre isso, estava usando também a ajuda da inteligência artificial, aí tem aquele, veio um conceito assim de, ah, trabalhar, a gente estava trabalhando algumas questões comportamentais ou orientações necessárias, e aí veio a questão do chat colocar sobre inclusão. Fiquei pensando em inclusão, para incluir as pessoas, incluir as pessoas. Aí eu fiquei pensando, eu gosto muito de pensar sobre conceitos, né? Assim, será que eu tenho que contratar a pessoa para incluir, para incluir uma pessoa que não quer estar aqui comigo? Eu até entendo a direção que, ah, eu sou a diversificação, está tudo bem, o ser humano é diferente um do outro. Independentemente de crença, hábitos, preferências, o ser humano é diferente um do outro. Mas aí eu fiquei pensando, mas que conceito é melhor do que um conceito de inclusão? E isso tem a ver com a expansão da sua equipe, com o seu crescimento, com relação às pessoas que já estão na sua equipe, ou, enfim, no seu ambiente de trabalho. Que é o seguinte, faz muito mais sentido para mim, ao invés de inclusão, união. Então, quando você trabalha no ambiente para unir as pessoas, eu entendo que é muito mais proveitoso, e que é muito mais, é mais produtivo. Por que eu estou falando isso? Ah, e a pessoa é diferente de mim, ou ela é complementar ao que eu faço, e aí eu vou incluí-la no meu time. Está errado isso, bem. A pergunta é, a pessoa que tem, que é complementar a você, que é diferente de você, ela quer se unir a você? E a questão da união tem a ver com propósito. E propósito tem a ver com missão, lá atrás. Falei, não falei? Daqui era importante, esse negócio de missão, visão, valores? Então, se você está buscando, ou se você já tem pessoas na sua equipe, no seu salão, seja um parceiro de trabalho, uma manicure, quem quer que seja, é um critério muito forte para mim, hoje, né? A questão de união, a questão de que a pessoa, ela está unida comigo no meu propósito, na minha missão. Se ela está alinhada comigo, se faz sentido o meu propósito para ela, então, monta aí, bora andar junto por esse caminho. Se ela não está unida, se não faz sentido para ela, não adianta você falar assim, ah, mas é minha prima, ai, é minha amiga, ai, é minha irmã, ai, mas eu gosto tanto dessa pessoa, ela é a parente da fulana dali. Mas não adianta, cara, não adianta. Então, cada vez mais, eu busco quem tenha uma união de propósito comigo. Porque se você tem uma união de propósito com uma pessoa, as duas estão olhando para a mesma direção, estão enxergando o mesmo futuro. E eu sempre falo que as pessoas só permanecem juntas quando elas enxergam um futuro em comum. E o futuro tem a ver com o propósito e tem a ver com a visão, visão de futuro. Então, é isso, hoje foi bem mais rapidinho aqui, já estou, confesso que estou cansada já, final do dia. E quis trazer essa colaboração para você, porque nós precisamos do outro, nós precisamos de pessoas que deem suporte à nossa missão para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que o nosso trabalho se desenvolva. Então, eu vejo hoje muito disso, que se não há querer, se não há alinhamento em propósito, então nada vai existir. Beleza? O que você achou dessa orientação? Já estava claro isso para você? Está fazendo sentido você trazer uma outra pessoa para a sua equipe? Seja um assistente, seja um outro profissional cabeleireiro, seja uma manicure. Comenta aqui, eu quero saber. Nem sempre eu vou responder os comentários, mas eu sempre estou lendo tudo o que vocês fazem. Então, tudo o que vocês comentam, aliás. Então, interaja, curta, compartilha, comenta, que eu estou sempre de olho. E até amanhã.